Políticos mirins da Tatilândia, a mini cidade do colégio Taticoque, visitaram a Câmara para conhecer o trabalho dos vereadores e a estrutura do poder legislativo. Eles chegaram ao local de trenzinho e foram recebidos pelo presidente da casa, vereador Cido Saraiva, que falou sobre as atividades parlamentares, respondeu a dúvidas e recebeu sugestões dessa turma. Eu acho que podemos dizer de uma forma que o conteúdo que é passado para essas crianças, hoje podemos chamar de criança, mas eu acho que o direcionamento é para aí. Porque muitas vezes a gente acompanhou em várias escolas, não tinha essa oportunidade de oferecer às crianças e hoje está tendo. E eu acho que as crianças tomando esse conhecimento logo cedo, no futuro nós teremos um país muito melhor. Ao todo, 14 alunos do ensino fundamental da Escola Arassatubense, entre prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores da Tatilândia, estiveram na Câmara. Eles visitaram os gabinetes, os departamentos jurídico e legislativo e o estúdio da TV Câmara. Durante o passeio, também conversaram com as vereadoras Tiesa, Edna Flor e professora Durvalina Garcia. Eu gostei e eu aprendi bastante coisa que os vereadores podem fazer. Gostei, gostei bastante. Gostei porque conheci bastante pessoas novas que são bons exemplos para a gente, que já fizeram bastante coisa para a nossa cidade. Na opinião das coordenadoras que acompanharam as crianças, a visita à Câmara contribuiu para o exercício da cidadania. Para eles é realmente muito importante. Primeiro porque eles vão estreitar os laços, afinal eles também representam uma cidade, cidade da criança, mas representam. E você viu, nós pudemos observar como eles fazem a comparação entre o trabalho do prefeito, o executivo e o legislativo. Isso realmente ficou claro e vai ser muito útil para a vida deles. É eles aprenderem na prática como funciona, qual que é a função do vereador, qual que é a função do presidente da Câmara e colocar isso em prática dentro da nossa escola. O grupo de estudantes deixou a Câmara animado para aplicar o que aprendeu lá na Tatilândia, onde promovem campanhas solidárias. Eu e os vereadores, secretários, fizemos a campanha do agasalho, a Páscoa solidária e o dia das mães que a gente vai entregar no asilo. A gente já arrecadou um monte de coisa. A gente já arrecadou um monte de coisa.